Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Ele é ação eterna, degustação de memes. Mano, ele é ação eterna, esse negócio me dá um arrepio quando os negócios ficam... Ai, cara... Boku no pico, deixando marcas eternas. Eu não posso ouvir essas coisas, coisa valorosa. Isso aí é lá do canal do View Station, vocês pediram aí no canal, beleza? Eu vi que teve muita gente pedindo para ouvir esse vídeo dele, dizem que é um dos melhores quadros do canal dele. Eu não vi nenhum, e é bom isso acontecer, porque aí vai ser surpresa como sempre para mim, e aí a gente vai poder rir juntos. Meio que eu já tomei um spoiler, que é, no caso, ele fazendo a reação, então vai ser o react do que ele estiver reagindo. E eu vou reagir ao que ele estiver reagindo para reagir muito com ele, então vai ser react duplo. Então, não vai deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos aos... Ai, que delícia! Prentes, a poderosa Black Sharks está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Salve, leques de boas, sejam bem-vindos a mais um... Degustação de memes, onde nós vamos agora ver os memes do Redi, Redi, em François Redi. Memes do Redi eu estou falando assim, porque eu estou vendo muito pesadelo na cuisine, nas nossas lives no Twitch. E aí tem o Jacquin, que eu acho que eu falo assim. O seu português é pior que o meu português. Então eu estou falando muito com o Soutaqui, François, provavelmente muita gente já saiu do vídeo, então eu vou puxar o vinheta, vem vinheta, para fazer o parra de falar. Eba! Bye! Cachorro viaja 230 quilômetros para morder a ex-namorada do dono. Caso inusitado aconteceu no interior de Minas Gerais. Sérgio Maia não acreditou quando sua ex enviou um áudio reclamando da atitude do cachorro. Regina passa bem. Isso é violência contra a mulher! Au! Au! Nesses casos fica a dúvida, isso é realmente violência contra a mulher? Isso se encaixa no Maria da Penha? Porque assim, tipo, o cachorro era do cara, mas o cachorro por vontade própria viajou 230 quilômetros para morder a mina. Tem tanta coisa errada nessa história que eu vou só passar para o próximo meme, porque o meu cérebro é muito incapaz de entender o que está acontecendo aqui. E esse cachorro aí é fiel ao dono. Ele viu que a mulher fez ele sofrer, estraçalhou o coração do cara. E ele falou aí, ele falou, vou morder aquela vagaba. Aquela vagaba vai perder o pé. Na moral. Doutor, eu tenho uma doença. Sou viciado em zoeira. Você zoa muito? Zoou lógico? Sai do meu consultor. Não, peraí. Quê? Não entendi. Doutor, eu tenho uma doença. Sou viciado em zoeira. Você zoa muito? Zoou lógico? Ah, agora eu entendi. Boa. Zoou lógico. Mas eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Metade do Reddit ia embora se isso fosse uma doença. Tô errado? Óbvio que não. Megaladonte. O tubarão que viveu há mais de 60 milhões de anos atrás. Não, ele viveu 60 milhões de anos, sendo que a terra tem só 2020 anos. Porque ele viveu na água, não na terra. Afutador. Meu. Eu nunca mais voltaria para as redes sociais com uma reputagem dessa. Lembrando que os anos 2020 e tal, começaram depois do nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu já no ventre de Maria. Ele falou assim, hum, tô achando muito aguado aqui o ambiente. Vamos meter uma terra aqui. Jesus fez assim, ó. Me fez-se a terra. E aí as pessoas saíram debaixo d'água de Atlantis e começaram a andar por terra. Obrigado, Jesus. Jesus é zica, mano. Eu passando giz no taco sem ter a mínima ideia para que serve. Amigo que me desafiou. Você começa impressionando o seu adversário para fazê-lo começar o desafio em choque. O giz não serve para absolutamente p******. Só serve para deixar o seu amigo... Por isso que a gente pegava o giz, passava na ponta, aí eu passava no taco inteiro e deixava o negócio lambuzado de giz só para causar uma boa impressão. Agora que eu estou me dando conta, parando para pensar nisso, como era pornográfico isso que a gente fazia. A gente ficava arretando o taco inteiro. Rapaz, eu acho que eu sou... É o pico. Você é o pico. Fica lá balizando o taco lá, botando o negócio... Mano, o que que eu estou fazendo? Eu estou aqui para Deus. Você ganha, filho? Que, que, que? Corona e chan. Jesus, meu Senhor. E se você ganha as 30 dólares, subscreva-se. Meu Deus. Oxi. Son, não clique no botão. Você pode corrigir isso. Não, não. Silêncio, meu Senhor. Eu não desejo ser louco mais. Caramba, mano. Eu só quero ser feliz. Caraca, mano Meu Deus, que zoado Tô chorando, mas é de emoção Que puta história, mano Nossa, mano, eu ganhei um pouco Eu acho que ele faz Lifehacks são tipo O celular fica novo É mais ou menos isso Digamos que a última vez que a minha avó usou um 38 As coisas não acabaram muito bem Pra outra pessoa Quando sua voz não é aguda o suficiente Parece uma música de cinema Mentira Ah, agora eu entendi Ele não fez isso, é sério Não, bom Tá usando o hack O padre vai morrer É verdade, parceiro Cuidado com o anti-cheater Sabe qual que é o anti-cheater? Deus Deus, pai Deus Anti-cheater é Deus Mas eu gostei Achei criativo Eu achei que foi um bom uso aí de artimanhas Do mundo mundano Pra fazer negócio divino Do Deus os negócios Não sirve pra falar bem de igreja Desculpa É melhor É melhor ficar quieto É melhor ficar quieto O ventilador da criatura Nossa Putz Putz Meu Deus Meu Deus A poluição está atacando minhas vias nas áreas Ai São Paulo Por que que São Paulo é tão poluída? Meu Deus Meu Deus Olha aí Meu Deus Agora deixa eu ligar meu ventilador aqui Pra amenizar a situação Cantor está internado Eu sofro com bronquite Com ereção permanente Ereção permanente O cara não consegue desenretar o negocinho dele Olha pelo lado bom Você não necessariamente precisa ser um cantor agora Já que isso vai te atrapalhar Você pode ser um maestro Né? O maestro Aquele que fica assim Né? Olha aqui Pai, tá Só que digamos que você vai utilizar Meu, ele não con... Ai, meu Ai, ai, ai É, tá bom Ah, eu não quero mais ser mais direto que isso Eu me sinto na quinta série Água E eu ri Nossa Terra Nossa Fogo Ei Ar O avatar da zoeira aí, mano Esse moleque Para de zoar, velho Todo dia é isso, moleque desgraçado Vai se nascar, pô Fica zoando Aquela zoa Esse avatar, oxe Bem-vindo de volta, papai It's been a long Oh 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 Por que que você desviu esses caras? As pessoas não pensam nas coisas Tinha tudo para ser uma puta frenagem Cara Que coisa idiota Não, a pessoa não viu que a porta abre ali e botou um negócio de bebê ali na porta Meu amigo Falar que o Mamaco ganha do Godzilla americano é fácil Quero ver ele ganhar desse aqui Ué, mas não é o Godzilla? Deixa nos comentários se você sabe quem é Porque pra mim sou o Godzilla Ou uma largatixa O que? Não está vendo que eu estou dando no cu? Que isso? Patrick 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 Eu fiquei sabendo que você vai ficar sabendo que eu vou ficar sabendo que você ficou sabendo Ah Bob Esponja Eu fiquei sabendo que eu sou criante, mas não dá uma goma de aqui Bob Esponja Onde não? Nossa, como é grande Bob Esponja Ai, ai, ai Espera ai, eu erri, eu, 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 eu acho que é aqui que Calcum Nossa Rob Esponja Nossa Bob Esponja, as vezes, era um saco Sass Sass É carota, mano Nossa, olha, parece até que a gente ficou sabendo Chega Olha lá É o que? É o que? Espera É o que? Espera É o que? Não está vendo que é um truque Olha só, Patrick Gente, sacra Trick O sentimento é mais fina Vamos começar a andar Então eles pegaram Caraca, mano Esse daí se espirou em um pouco no bico Esse se espirou, na moral O que pensavam que estamos pensando para nos fazer pensar que os pensamentos que nós estávamos estar pensando eram pensamentos que estávamos pensando, é isso? Pior que isso é do dezembro, né? Nossa Caraca Eu só queria te dar uma coisa Um presente Eu vou conversar um negócio para vocês, eu sou muito fã de poop, Youtube poop é uma das fraquezas Youtube Poop, Youtube Poop e Snoop Poop, Youtube Poop, Youtube Dog Eu costumo não trazer muito Poop aqui pra vocês Porque geralmente Poop é um negócio um pouco mais Pesado, mas eu acho que vocês devem ter gostado aí de eu abrir uma exceção Se você gostou, deixa nos comentários Diz assim, quero ver mais Poop Ninguém me pede mais isso, mas ainda bem porque Não diga nada nos comentários, porque daí meu coração não vai aguentar Ai galera, isso dá uma cadeia Eu te conto Da série, não sei dizer se é montagem ou ser real Cyberpunk 2077 2077 Que isso É aquele negócio de médico Ah, esse cara tá em 2077 mesmo Que genial Deve ser uma merda porque você tá infestando seu objeto de trabalho cheio de micróbios? Deve ser uma merda Pelo menos é bom enquanto você tá indo pro trabalho, tá lá no trem do metrozão ouvindo um funkão, né, no volume máximo aí que o seu cérebro pode aguentar, gostei Esse daí deve ser técnico de enfermagem, né, mano, vai te catar, mano, esse cara vai te dar exemplo, faz merda, às vezes eu vou te contar, velho É lamentável Vou passar uns dias no sítio para desestressar um pouco Um minuto no sítio Fecha, carai! Isso é muito eu, cara Eu fui passar umas férias no sítio aí para desestressar esses dias e eu descobri que sítio não é para mim Tem mosquito, tem calorão Não, pelo menos aí foi mais comportado esse motoqueiro, filha da minha Não tem ar-condicionado, tem Snoop Dogg É longe de tudo Não dá para dar uma volta onde você quiser Tem mosquito O carro sofre pra caramba Tem pedrinha em tudo que é lugar Tem mosquito Você pisa e empocou o tempo todo Tem bicho que entra na sua casa e fica te abacalhando Tem mosquito Assim, podem me chamar Tem mosquito pra caraca, dependendo de onde for O que vocês quiserem Assim, férias em sítio Vou ficar devendo Eu no máximo já fui para uma pousada A última que eu fui foi em Angra do Geisy Mano, a praia, o local foi bonito e tal Mas mano, teve uma paixaria que lá onde a gente ficou tinha uma piscina bonita também e tal Mas não dava para ficar ali, mano Tinha pernilongo pra caraca naquela merda toda hora picando nessa perna lá, mano Coisa absurda, velho, na moral Pra nunca Titã é o caralho Eu queria muito ver qualquer titã na Cidade de Deus Eu acho que não ia durar uns 5 segundos esse papo Não sei Os guris pegar aqueles rifles lá de atirar no helicóptero da polícia Só na nuquinha aqui do titã e já era titã, velho É, vai achando que os guris não estão preparados aí Esse Pablo jura que vai pegar essa gostosa com esse bigode escroto Mal sabe ele que esse bigode faz o tube poop O que é isso? Não é feliz? Isso pra seis e meio, sete. Ah, ele ainda é uma merda. Tô tentando dar crédito pros memes de vocês, mas fica difícil, sabe? Vocês ficam mandando essas coisas. Você tem um real e cinquenta centavos. Você é obrigado a dar upvote e também concordar com o título Quem Entende Tempultura. Isso é uma das maiores referências da história da humanidade. Aliás, você sabia que tem gente que não conhece o Kino Reeves como o Neil do Matrix, conhece ele só como o John Wick? Nossa. Ah, você que tá assistindo, você não sabia que o Kino Reeves foi o Neil do Matrix. É isso? Eu sei, eu sabia. Achava que ele começou como o John Wick. Não. É isso? Entendi. Entendi. Não. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Rapaz, gostei do vídeo. Muito legal, cara. Essa degustação do memes aí foi interessante, cara. Pô, mané. Vai parar, mané. Vai nessa parada aí, cara. Vai nesse negócio aí. Gostei, cara. Bom, como sempre, o canal aí do Renan tá de parabéns, né? O Rui Station. Mas tem um tempo que eu não trazia aqui vídeos dele, né? Eu fiquei até feliz aí que o pessoal comentou pedindo o vídeo dele. Eu não sabia que ele tinha esse quadro. Na verdade, tem bastante quadro no canal dele, né? Mas aí o pessoal meio que parou, né? Ficou pedindo mais na época do FNAF, né? Quando teve os livros do FNAF, tá? Enfim. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. O link dele, desse vídeo dele, estará na descrição. Pra vocês ajudarem ele lá, tá? Se vocês quiserem outra parte, é só deixar aí nos comentários. Não sei se tem outra parte. Acredito que tem. Porque esse é uma série. Então deve ter várias outras partes. Só deixe nos comentários se vocês quiserem as outras. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos que cuidem. Até a próxima. E valeu.